beleza galerinha beleza beleza tô gravando com a minha câmera fotográfica não sei como é que vai ficar tão o áudio é talvez saia um pouco meio fora de estabilidade estou aqui na localidade lutherbrunnen é um pé de grindewald na suíça pé de interlake no cantão alemão tô aqui no hotel a visão da janela do meu quarto aqui olha só o quartinho top das galáxias vou dar um zoom aqui para pegar pra vocês mostrar um pouquinho aqui ó é cachoeira aqui que é a atração mais bonita que tem aqui ó olha pra vocês verem que é linda 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 ela cai acho que ela quase nem chega a cair no chão cair em cima das pedras e essa é a visão da janela do hotel lugar é paradisíaco muito bonito vocês podem ver aí ó lindo 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 lugar aqui o vilarejo que fica dentro do tipo um vale com várias casinha para vocês verem e tem chalés tem muito turístico aqui montanha e bonita em um passarinho meu o lugar é muito lindo galera vou fazer um vários vídeos aqui para mostrar para vocês lutherbrunnen é um nome alemão tem hora que fala um jeito tem hora que fala o outro talvez isso é um pouco mas é top das galáxias muito bonito aqui beleza espero que vocês gostem curta aí de um joinha no vídeo tá bom uma cachoeira lá ó e bem lá no top em e aí 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 e lindo 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 beleza galera ful beleza galera aqui é o outro lado a outra janela do quarto do hotel eu tinha filmado da outra agora tá filmando essa aqui ó nossa aqui tem um paredão muito legal eu vou dar um zoom aí para vocês verem algumas coisas muito legal aqui a frente do hotel você pode ver que todo o telhado ali ó ele tem esse esbarrado ali que é para conter a neve lá em cima tem um fiozinho de cachoeira bem fininho ó tá vendo lá o paredão acho que vai cima mais olha ela fica meio trem beleza galeria agora tô filmando aqui no outro lado na janela do hotel que eu estou meu nome é jair josé pereira e eu estou aqui em lutherbrunnen na suíça pertinho de interlake pertinho pertinho de grindevaldo e aqui é o hotel esse nome é meio alemão é se escreve lutherbrunnen mas se fala lutherbrunnen nome é esquisitão deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho olha só as casinhas que tem aqui e chalezinha que tem a porra da a ponta de uma igreja lá em cima tem um fiozinho de cachoeira deixa eu dar um zoom lá ó meio das rochas tão vendo lá impressionante hein ela vai caindo lá a gente tem umas casas no meio deixa eu capturar lá pra vocês verem um chalezinho um chalezinho no meio do mato ela é muito longe eu vou afastar pra vocês verem olha você viu tem outra lá deixa eu pegar lá pra vocês verem olha não adianta fica instável por causa do zoom olha a distancia se eu não me engano essa montanha aqui é a Jungfrau olha parece que tem plantação lá em cima deixa eu ver o que é aquilo olha que curva de nível olha que diabo que é aquilo cara tá muito instável é uva pra gente é pra não cair pedra não sei o que que é deve ser alguma coisa pra não rolar as coisas lá de cima porque é muito estranho é uma paredão de ferro tipo uma maia de ferro peraí deixa eu focar de novo aqui agora já tá um pouco mais é pedra de ferro parece que tá pra conter lá e tem casa lá hein nossa gente que incrível deixa eu ver se consigo focar aquilo lá olha isso muito distante não dá pra pegar foco olha só a distancia muito bonita show de bola hein as casinhas lá legal né valeu galera não dá pra ir por aqui pela frente não ah que você vai ver foda ali tem que voltar de rédea eu vou eu vou eu vou só me dar calçada eu preciso ficar na passagem que é bom eu vou aqui ó no estacionamento no partinho aqui eu vou ficar na calçada eu vou ficar na calçada eu vou ficar na passagem que é bom beleza galerinha beleza voltamos aqui com o vídeo da série aí que eu passei lá de Lauter Brunnen na no cantão de Berna na Suíça quem tá falando aqui é o Jair José Pereira você já viram comentários aí no comecinho do vídeo como tá sendo feito uma edição de vídeo né os vídeos tão repicado e pra você poder acompanhar é todo os vídeos dessa série aqui de Lauter Brunnen você tem que olhar em cima na descrição do vídeo né o episódio 1 episódio 1 episódio 2 3 acho que esse aqui é o 4 se não me engano mas ele vai estar na descrição é estamos saindo da cidade de Lauter Brunnen era um sábado dia de chuva choveu bastante não tava assim aquela e aquela paisagem muito bonita mas na verdade a gente voltou depois eu voltei no domingo porque tinha esquecido um negócio no hotel e no domingo tava muito bonito o dia tava uma maravilha vocês vão ver nos próximos vídeos vai dar quase uma hora de vídeo o retorno e quero que vocês acompanhe eu vou deixar no final do vídeo naquelas telinhas pequenas os vídeos anteriores e a playlist dessa série de vídeos aqui de Lauter Brunnen vocês vão ver ali tem uma playlist e ali tem todos os vídeos que eu fiz estou fazendo estou montando nessa série aí pra vocês verem eu não tô fazendo eles muito compridos pra não ficar muito cansativo tô deixando eles aí no máximo com 20 30 minutos que eu acho que já é muito mas na verdade quem gosta acompanha eu tô fazendo essa edição gravando após ter feito o vídeo porque no dia ali é muito barulho os cachorrinhos ficam chorando dentro do carro querendo descer passear as pessoas ficam conversando atrapalha a gravação e eu resolvi fazer a edição de gravação pós vídeo mais concentrado pra poder prestar mais atenção no trânsito e é melhor aí a saída é um grande vale aí né vale 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 das cachoeiras são 72 cachoeiras aí inclusive essa cachoeira que vocês viram anteriormente aí é anteriormente que é Stambach Lauter Brunnen se eu não estiver enganado é grande fontes uma coisa assim tem no no google aí dá pra saber o significado parece que é grande fonte uma coisa assim é chamada aí né a fonte da de água da da Europa é esses sinônimos essas coisas que o pessoal acaba colocando pra identificar o lugar e ficar mais bonito né é um lugar bastante turístico né que vai muita gente ali passear vai muita gente de todos os lugares que eu já fiz e é um caminho obrigatório pra quem vem na Suíça a título de passeio é espetacular não tem como perder de qualquer forma com chuva verão ou inverno você vai encontrar algum tipo de beleza se vocês repararem do lado direito tem um rio que corre aí ele tá muito muito forte a joavista aí né tem chovido e derreteu com certeza algum gelo das glaciais essas coisas que acaba enchendo o rio e dá aquelas é cabeça d'água que eles falam que enche o rio de repente e várias casas né ao decorrer aí do trajeto dos fazendeiros das pessoas que habitam aí e o mais interessante é que todo lugarzinho pequeno que você vai tem hotel hotel pensão pousada pra você poder fazer se hospedar na maioria das vezes é preferível ficar um pouco assim 10 12 quilômetros do lugar do ponto de turismo específico que você acaba economizando bastante nisso aí né no hotel às vezes lá no local é bem mais caro que você ficar um pouco antes e pegar um trem ou alguma coisa assim próximo quero pedir desculpa pra vocês de eu tá fazendo essa narração ontem eu já não postei vídeo que era segunda-feira hoje eu vou postar esse vídeo aí que é dia 12 se eu não estiver enganado de junho de 2017 já e esse vídeo foi feito acho que dia 30 se eu não estiver enganado do mês passado e eu tô bem gripado então tô com a coriza tô bem bem complicado galera é não tem muito o que falar o que narrar porque eu sei que assistir um vídeo de paisagem de estrada ele não é tão interessante como você vê um vídeo vídeo de coisas mais escandalosa mais aventurosa ele é um vídeo que normalmente são pessoas um público específico que gosta para conhecer se aventurar mas eu tento transmitir para vocês aí da forma da melhor forma possível é a realidade desses lugares apesar que é muito impossível né é difícil você conseguir transmitir uma coisa real legal através de um vídeo mas eu quero que vocês observem a vegetação para quem gosta é as casas os costumes os jeitos lugares os pontos de chute isso é é muito muito legal de se ver para conhecer a suíça você basta ter vontade e se enfiar cara e marca um lugar no mapa no google e vai indo vai indo vai indo vai indo porque todo lugar você vai encontrar um lugar bonito para aí tem muito lugar ainda que eu quero conhecer tem muito lugar que eu quero ir na europa e vou tentar ser passando para vocês o máximo possível desse tipo de vídeo aí tem gente claro que o canal começou de uma forma como era caminhão tal fazer vida estrada mas se eu tivesse trabalhando com caminhão talvez eu não ali nessas oportunidades aí não teria como filmar esses lugares aí para vocês e somente rodovias e somente rodovias como tem várias pessoas tá muito saturado youtube já de vídeo de de rodovia e caminhão essas coisas eu acho que eu mesmo gosto dessa forma de vídeo porque dá uma diversidade bastante no vídeo e vai passando um pouco de cada lugar para todo mundo é evidente que tem algumas pessoas que não gostam mas é a opção né a pessoa tem essa oportunidade de sair e de não assistir se tem alguma crítica fala para mim diga olha já era assim 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 não gostei disso não deixa no ar não gostou fala porque que você não gostou porque que você não quer assistir esse vídeo é um vídeo de coisa de paisagem de turismo essas coisas não tem muito que olha então esse cor de rosa ali não tem muito o que mostrar passar esse sábado aí já estava bastante movimentado tem esse rio do lado que é muito bonito a suíça tem muitos rios muitos lagos já falei em vídeos anteriores a suíça se não estiver enganado ela tem mais de 1330 e poucos lagos você não fica mais de 20 quilômetros de distância de um lago para o outro então a cada 20 quilômetros sempre você vai encontrar um lado se tem um lago aqui a 20 quilômetros em qualquer em alguma direção você vai encontrar um lado tem muitos lagos muitos glaciais montanhas é composta por muitos túneis terra de cavado para muitos túneis é túnios longos 3 4 10 12 metros inclusive o sangotar que é o túnel maior do mundo com 57 quilômetros se eu não me engano na parte da ferreira do trem e 17 e pouco na parte de carros se eu não estiver enganado agora lugar para ir tem tem e pode perguntar para quem já veio os amigos meus que sempre aparecem aí como tem lugar para ir você quer ver tanta coisa e acaba às vezes passando algumas coisas batidas porque é é vibrante é interessante a paisagem eu prefiro assim sei lá paisagem de inverno eu não gosto da paisagem entre é inverno e outono que fica tudo muito seco não tem nada de bonito mas do verão é muito bonito que fica tudo verde é e o inverno que é tem um contraste a neve evidente e fica bonito é eu vejo muito muito motorhome eu vou ver se uma hora consegui filmar para vocês um motorhome é esses é casinha que o pessoal viaja muito eles utilizam muito isso e a campo fazem campo na nas nas lugares de turismo a gente nesse nesse vídeo gente que eu tô fazendo depois vai ter um outro vídeo a gente vai atravessar a atravessar inesperadamente a gente acabou pegando um caminho que não conhecia normalmente e chegou no lugar a rodovia terminou terminou deu de frente com a montanha e a gente teve que pagar poderia fazer um retorno com 160 quilômetros a mais ou pagaria 29 franco suíço e atravessaria a montanha com um trem em alta velocidade a propósito é a gente é muito legal porque eu nunca aconteceu comigo nunca tinha visto isso e achei muito interessante ele você chega vai pagar ali como se fosse um pedágio essa tarifa de 29 e pouquinho e você coloca o seu carro em cima de um pranchão que é o trem você sobe assim vai indo e coloca é o carro em cima do trem claro que não é novidade isso já deve ter em outros lugares ou talvez até no Brasil tenha para balsa alguma coisa nesse sentido e você chega lá você engata a primeira marcha puxa o freio de mão e vai embora o trem assim que ele lota ele acorta toda a montanha são 20 quilômetros em alta velocidade que economiza 140 quilômetros né porque se tivesse que fazer o outro trajeto daria 160 então você vai economizar 140 quilômetros é muito louco vocês vão ver no vídeo a seguir no próximo episódio aí que é muito legal é tudo escuro é de certa forma é meio assustador assim sabe que ele entra na montanha em alta velocidade vai batendo tudo ali vai fazendo barulheira tudo e fica tudo escuro não tem luz você fica assim a deus dará você saber o que vai acontecer aí no próximo episódio do vídeo olha quando é bonito essa região aqui gente ó eu acho que essas casas aqui essas fazendas é aquilo que eu falei eu já volto lá a única coisa que eu acho bem ruim é a falta de recurso comercial nos finais de semana sendo quase praticamente não acha nada aberto é muito só algumas lojinhas de souvenir que a gente vê próprio para turismo mas o comércio em si é natural né ninguém vai ficar trabalhando aqui porque não há necessidade e a mão de obra sai caríssima para manter um funcionário trabalhando no final de semana então tem essa dificuldade de você conseguir comprar alguma coisa fora do turismo mesmo e mercado essas coisas certo tem mas é muito pouco o lugar que você encontra e essa região aqui ela é muito procurado por turismo sinto falta desse tipo de coisa é outra coisa que é interessante da suíça é são é a forma de você se locomover de trem você consegue fazer toda a suíça e a europa sabendo fazer as ligações de trem você corta tudo lugar nesse caso a gente vai passar de um cantão para o outro cantão em questão de assim sabe rápido demais cortamos a montanha com 20 quilômetros de túnel muito forte e saímos do cantão de berna e fomos parar no cantão do valet que é aqui próximo da onde eu morro próximo que eu digo 30 40 quilômetros e desse lugar a gente foi para a barragem de moa ri que é umas montanhas muito bonita onde tem um lago um lago alpino e um glacial desculpa gente como eu falei estou bem gripado ficou difícil tá e daí a gente foi para essa barragem de moa ri aqui já tem vídeos lá é a segunda vez que eu fui infelizmente essa vez ela tava vazia aqui a gente deu uma parada para esperar o segundo carro que estava indo com a gente para poder fazer o eu consegui viagem beleza galera peço a vocês aí que acompanhe os vídeos e dá um joinha no vídeo se inscreva aí no canal vê o que vocês gostam que vocês não gostam comenta comigo e não esqueça em no próximo vídeo aí no próximo vídeo agora vocês vão ver a travessia dentro da montanha com o trem eu colocando o carro em cima do trem e a gente atravessando em alta velocidade na escuridão total maior barulheira maior coisa louca lá para gente atravessar de um cantão para o outro por dentro da montanha beleza dá um joinha no vídeo comenta se inscreva aí ó clica ali não custa vai lá clica ali rapaz vai lá se inscreve no canal não vai cair seu dedo você vai ficar inscrito clica naquele sininho que tem ali para você receber as notificações quando chega vídeo novo eu normalmente coloco vídeo todo dia me acompanha acompanha o canal siga o canal como se fosse uma novela você vai ver muito você vai conhecer toda a suíça pelo meu canal todos os lugares os passeios e muitos outros é coisas interessantes curiosidade vou estar sempre postando aqui para vocês vocês vão achar a coisa mais linda aqui tá bom espero contar com vocês aí nos próximos vídeos vídeos e acompanhar todos e que vocês vão gostar desses vídeos aí que vai vir pela frente a gente vai sair de um outro no outro no depois que a gente atravessar a montanha já vai estar com muito sol vocês vão ver que vai ter sol para caramba na outra montanha e é nossa é super legal super legal mesmo a gente vai se divertir é tá nesse jeito o tempo você cruza atravessa por dentro da montanha 20 quilômetros dentro da montanha com com o trem e planção e no outro cantão vai estar com um sol e bem bonito vai ter um uma descida assim bem bonita parece assim lembra a a a serra do rio do rastro no estado de santa catarina no sul é muito bonita famosa internet lembra um pouco assim a cordilheira dos andias tudo assim viradinho 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 caracolzinho vocês vão gostar beleza então dá um joinha se inscreve e vai seguindo aí os próximos vídeos aí que vocês vão gostar vai ter bastante coisa legal aí tem outro vídeo depois eu retornando para cá com sol para lauter bruno passando bem devagarinho vai estar azul o céu a filmagem vai ser super bacana espero que vocês acompanhem aí os episódios tem uma playlist vai na playlist clica na playlist na playlist ali lauter bruno vocês vão ver todos os vídeos dessa série tá bom um abraço galera desculpa que eu também grepado e considero que vocês deu joinha para nós e acompanha o canal se inscreve aí e clica e